Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago a minha prima, a Gui, que já não deve ser uma cara desconhecida. E nós hoje vamos partilhar com vocês os nossos favoritos. Vocês já sabem como é que é o esquema, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem de já o vosso grande gosto, subscrevam aqui no botãozinho vermelho abaixo e é claro, ativem as notificações no sininho para não perderem nenhuma novidade. Vamos começar então? Vamos, vamos então começar com os nossos favoritos. Então nós vamos começar com a categoria de produtos de beleza em geral. Vai ser maquilhagem, vai ser coisas que nós usamos no nosso corpo, tanto cremes como perfumes. Sim, no dia-a-dia e os mais usuais agora. Exatamente. Qual é que é o teu produto a seguir? Olha, eu tenho usado bastante este xampuão seco da Batiste. Eu tenho usado imensamente este produto, porque agora com este vento e isso fico sempre com o cabelo todo eriçado e para não estar a ser para lavá-lo todos os dias aplico só para dar um novo ar ao cabelo. e para não ficar assim tão cuidado e... É ótimo. Eu adoro, aliás, ele está vazio porque tem sido mesmo daqueles produtos que eu tenho usado e abusado. Olha, eu tenho usado também este iluminador da Kiko. É muito giro para vos mostrar. Uau, é lindo! É muito... Sei de casa. Sem iluminador. Já apanhaste o bichinho de iluminador? Sim. Acho que... É assim, eu sou uma pessoa que não gosta muito de maquilhagem. Eu meto um base, pó... Sim, tu fazes uma maquilhagem muito natural. Tu gostas de maquilhagem, mas gostas de uma coisa mais natural. Agora que também faço as pestanas, quase não preciso de nada. Tenho as pestanas e pronto. Sim, by the way, a Gui faz pestanas. Ela é mesmo especialista em pestanas. Portanto, pestana fio a fio e também faz o rumo russo. Exato. Portanto, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui em baixo. Sim. E pronto, e como tenho as pestanas, não sinto que preciso de muita coisa na cara. Então, basta a base, o iluminador e já está. Ótima para sair de casa. E agora não estou no verão. E é perfeito? É ótimo. É assim de creme, tu aplicas assim diretamente? Sim, depois passo com a esponjinha. Ótimo. Para esbater bem. É boa, é lindo, adoro a cor. Já gostamos, Numa, de falar de maquilhagem. Eu vou-vos mostrar um produto que eu acho que já falei várias vezes, não só no meu Insta Stories, mas também aqui no canal, que são pestanas falsas. E eu adoro estas, da Taylor Lashes, que são da Makeup Factory. Eu só tenho caixas vazias neste momento, eu já não tenho mais pestanas, eu tenho mesmo que comprar, porque estas são, sem dúvida, as pestanas que eu mais gosto. Ficam lindas nos olhos. Eu acho que é aquela pestana que favorece muito e depois tem diferentes tipos de modelos. Sim, também não é muito pesado. Dá um ar natural. Sim, dá um ar super natural. E as que eu mais gosto de utilizar são as almanais. Eu guardei esta embalagem para não me esquecer do nome. É este o meu modelo favorito. Batons. Eu como não gosto de exagerar, gosto muito deste aqui da Nabla. Ai, eu também adoro esses batons da Nabla, são lindos. Mate, também. Sim, sempre mate. Para ter uma melhor... Ai, a cor é boa, é bonita? É o que estás a usar hoje? É. É boa, é bonito. É porque ele, imagina, ele é um nude, mas é um nude escurinho, é diferente daquele que se vê, que fica muito, muito giro. É o que eu tenho hoje. Fica-te muito bem. Gosto bem de ver no teu tom de pele. Sim, como sou assim mais branquinha. Fica-te bem. Deixar nada. Fica logo no deixar nada. O meu próximo produto é um produto que eu acho que até já tinha referido que andava muito apaixonada por... Era uma coisa que eu não costumava fazer com a exfalição de corpo. Eu tenho andado mesmo apaixonada. Ah, eu no verão para cá se faço assim mesmo. Faço sempre. Eu, eu, pá, sou-vos-me muito sincera, eu raramente fazia. E eu comecei a utilizar este, que é o Guess What, You Will Be Naked In One Minute, de Frank Body, que se vê na Sephora. E eles enviaram-me até, eles enviaram-me vários produtos e eu tenho estado a experimentar, pá, e este é hands down, o melhor produto, o melhor exfoliante que eu já experimentei de cor de sempre. Ele é mesmo de café orgânico, cheira lá. Cheira mesmo a café. Cheira mesmo a café. É, ele faz um bocadinho de precaria no ducho, não vou mentir. É um exfoliante que tu sentes mesmo que está a exfoliar a pele, que vale a pena o resultado e que depois a banheira vocês passam só com o cheveirinho, assim com um bocadinho mais de cuidado e sai tudo. E eu tenho utilizado com aquela luva de exfoliação que eu vos mostrei já da Primark e tem sido incrível porque assim não desperdiço tanto produto. Porque eu sempre que havia uma altura que pegava diretamente e punha na pele. Sim. E o que acontecia era que com a luva eu agora ponho só um bocadinho mesmo e dá para passar, não sei. E dá para passar, não sei. Exato. E acho que é sem dúvida um excelente investimento. Se vocês gostam deste tipo de produtos, invistam. Eu agora vou mostrar o meu produto de eleição que eu adoro, que é esta água micelar da Bioderma. Mete assim aqui para se ver melhor. Vai. Muito bom mesmo. Eu tenho... Eu também já usei esta água... Tinha muitos problemas de pele por causa das toalhitas que usava. Então, tipo, a minha mãe foi à farmácia e disse, ah, a minha filha costuma ter imensas borbulhas, não sei o quê e depois terá a minha mãe para levar este e eu adoro. Tipo, desde então nunca mais... Não, é ótimo. Essa água micelar é ótimo. Eu também costumo utilizar. Nunca mais. Eu até tenho um travel size e tudo para quando vou nas viagens também costumo utilizar. É uma água celadinha. E não arde nos olhos. Eu tinha sempre esse problema. Eu também tenho isso, mas águas micelares ardem nos olhos. É horrível. E esta aqui é muito boa. Essa é muito fixe. Eu também gosto muito de ser de Bioderma. Muito bom mesmo. Vamos agora sair um bocadinho das coisas materiais por si só e eu queria te perguntar, Gui, qual é que tem sido a tua música favorita do momento? Eu gosto muito de música espanhola. E agora tenho ouvido o Tebo T. Tens aí? Mostra-nos. Vou passar à frente, se quer falar. Passa, passa a fazer na dofa. A minha tem sido Surprise Surprise, Years and Years e tem sido a música nova deles. Não é muito a conseguir. Não. Adoro. Sou super, hiper, mega fã deles. Portanto, se vocês ainda não ouviram, o novo single deles vão ouvir porque é muito, muito bom. E a nível de filmes, séries, tens estado a acompanhar alguma coisa? Olha, vou ser sincera. Eu depois de ir lá à Casa de Papel não vi nada. E gostaste pela Casa de Papel? Adorei. Eu também. Está no meu top 5, sem dúvida. Também tenho andado a seguir mesmo. Adorei mesmo, mas depois também, olha, deslechei-me um bocadinho. Também não tenho tido muito tempo. Comecei com isto das portanas. Tenho andado um bocado mais cansada. E então não tens dedicado tanto às séries. É assim, a nível de séries, eu já vi, assim, a última que eu vi foi mesmo a segunda temporada de 30 Reasons Why. Ah, é giro? Já vi isto? É sim, sim, eu já vi a segunda temporada toda. Eu achei que, spoiler alert, tipo, eu não vou dizer nada em específico, mas vou vos dizer o que é que eu achei referente à primeira. Eu achei que esta season foi um bocadinho mais parada. Não me ficavas tão agarrada ao ecrã. Eu acho que acontece sempre isso. Nós ficamos com uma expectativa tão elevada por o primeiro terço. Isso e tão bom. Que vamos estar mais à frente de uma coisa do Oh e depois não é bem assim. Mas, devo dizer que com o último episódio da segunda temporada, eu fiquei dias a pensar naquilo. Não, é porque eu acho que é demasiado gráfico. Não, é demasiado gráfico. Há uma altura que o coração fica quase a bater na boca e eu fico, pá, aí uns dois ou três dias a pensar naquele episódio específico e, portanto, eu acho que quando uma série não nos consegue fazer isso, é porque é boa. Uma coisa que eu acho fixe que nós falamos é de restaurantes, porque nós temos dois namorados. Ambos os namorados gostam muito de ir a restaurantes e comer fora e nós apanhámos um bocadinho o bichinho. Sim, eu não ia a restaurantes, eu não gostava nada de gastar nenhum nisso. Agora sou sempre eu, bora comer fora. Bora comer fora, é o bichinho que ficou. Outra vez. Qual é que tem sido o teu restaurante favorito? Ah, outra coisa, eu não gostava nada de sushi, agora adoro sushi, portanto, eu acho que qualquer tipo de restaurante que tenha sushi. Mas assim, aquele top que tu foste e amaste mesmo? O Nómada. Nómada? Sim. Também já ouviu falar super bem. Eu, assim dos últimos que eu fui, gostei muito de ir ao Atatau, que foi na sexta-feira passada com elas para casa, que é tipo assim mais tapas, é como se fosse assim petisquinhos. Olha, eu fui, é muito bom na costa da Caparica, que é o Palete, também é de petisquinhos. E é muito bom, é muito giro, o restaurante é diferente, tens que ir, é em São João. Olha, eu vou dar uma sugestão aqui também na margem sul, aqui perto na zona de Cacilhas, mas vocês têm o Stamina em 1955, que é incrível, a sério. Babo. Eu até já tirei lá umas fotos para o Insta e houve pessoal que disse mesmo, tipo, ah, não sei o que, que restaurante ir, onde é que é, em Lisboa? Não, é na margem sul, vocês têm que vir aqui a este lado, porque nós também temos coisas boas. Muito boas, sim. E acho que eles até ganharam um prémio na Time Out, de melhor restaurante aqui da zona. Sim, 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 sim. Recomendamos imenso, é tipo uma hamburgaria e tem saladas, mas tem coisas assim bastante diferentes do que se costuma ver, portanto, eu recomendo. Exato, e é muito bom, os hamburgueres são muito bons. Nós queríamos também mostrar um bocadinho daquilo que temos usado mais, a nível de roupa e calçado. Sim, coisas que nós temos usado. Então, queres começar a turrir. Aquele ténis que eu não consigo perceber porquê, mas... Eu adoro ténis. E estou viciada neste da fila. Tu és muito uma pessoa de ténis, mesmo. Não, eu tenho uma coleção, a minha mãe diz que já nem consegue ter espaço lá em casa para tanto ténis. Mas é aquele ténis que eu acho que fica tão bem nas outras pessoas, mas eu sou um calçado assim. É assim... Eu ia me sentir uma bratz, estás a ver, tipo, que os pés muito grandes... Já muita gente não disse isso, mas é assim, eu falo que é cinco. Mas eu gosto bem de ver a ti porque tu tens o pé pequenino, e então fica-te bem bem. Mas a mim, por exemplo, eu sinto-me uma bratz, tipo, com o pé gigante. Sim, eu sinto-me um bocadinho maiorzinha. Ah, isso é bom. Nós vamos ver. Ótimo. Ténis e sentir malta. Já agora vou mostrar-vos também os ténis que eu mais tenho utilizado, porque é assim, eu sou-vos sincera, eu desde que comecei a utilizar estes ténis, eu sinceramente parei de um bocadinho de usar saltos, que não é uma coisa muito típica em mim. Sempre gostei imenso de saltos e raramente utilizava ténis. E, portanto, eu acho que estes ténis merecem aqui um shout-out, que são estes aqui da Cristina. São boias, gires, adoro. E eles estão bem sujos, como vocês podem ver, peço desculpa, mas é mesmo aquele ténis que eu tenho utilizado non-stop, para ir à rua com a Elsie, para ir a um evento importante, para utilizar compacto. Porque ficam bem com tudo. Fica bem com tudo. Já agora vamos mostrar as nossas malas, que temos usado agora. Ah, isso é uma boa ideia. Tipo, a mala é uma coisa que define boias mulheres, não é? Nós todos andamos de mala. E andamos sempre a trocar, portanto. A que eu tenho utilizado, e fun fact, esta mala não é minha. Eu começo já assim, não. Porque eu e a Cata, tipo, a minha irmã temos muita mania de fazer isto, que é, quando nós gostamos muito uma coisa uma da outra, tipo, ela tem uma mala gira que eu gosto e vice-versa, nós trocamos, nós vamos trocando. Então, a mala que eu estou a usar neste momento é esta da Bimbalola, que vocês sabem que eu sou apaixonada por estas malas. Eu adoro malas pequenas, eu só tenho algumas pequenas. Eu não consigo andar com malas grandes. É muita gira. E então eu empurrei a minha, da Michael Korsky, que é aquela maiorzinha, cor-de-rosa, e eu troquei por esta, de uma área dela, que eu acho linda. Ela é verde, mas fica super bem com pretos, com todas as cores, é assim, um verde seco. Cata, acho que também vou atuar mais. Olha, a minha tem sido esta, da Louis Vuitton. Da Louis Vuitton. É boa da gira. Sabes qual é o modelo dela? Olha, sinceramente, não. E acho que nem diz. Apesar de imenso. Está com tudo. Esse padrão é muito giro, eu gosto muito desse padrão. É aquele padrão de castanho. Eu normalmente não gosto de mostrar castanhos com pretos. Mas este tipo de castanho, como tem aqui o print e tem aqui estes detalhes aqui mais claros, eu gosto imenso de ver até com preto. Acho que fica o máximo. E aí, eu também fiquei apaixonada. E olha, teve que ser. Já agora, podes mostrar também uma coisa que tens aí dentro da mala. Uma coisa aleatória, pode ser giro. Uma aleatória? Sim, uma coisa que tu uses muito e que tens sempre dentro da tua mala. Olha o que o sol. Pois claro. Sou viciada também. Sim. Agora tenho a usar destes, que até os comprei, porque supostamente tinha perdido os meus. Que estavam no meu carro, pai da lei. E eu a dizer, está no teu carro? Não, não está não. Não encontro. Nem foste tu que os encontraste, não é? Pois. São esses aqui. Não, então não fui que encontraste. Não. Não foste meter o carro a levar e a senhora que encontraste. Ah, pois foi. Pronto, tenho a usar destes, assim, a gatinha que agora sei usar destes. Ai, eu adoro ver-te com esses óculos. Tens a cara mais fininha. Eu, por exemplo, deixa-me experimentar, só para mostrar o meu point of view. Estes óculos ficam muito giros. Viram novamente. As pessoas têm caras muito fininhas. Ah, mas eu gosto. Eu gosto. Ah, eu não gosto. Eu sinto que, tipo, têm óculos de criança postos. Ah, não, eu gosto. Mas eles também são assim. Mas são super giros. Eu adoro ver-te com as pretensas, o rosto mais fininho. Estou ficando super bom. É muito cara de médico. E eu também não consigo sair de casa sem os outros. E eu? O que é que eu tenho aqui dentro? Mostra a mão. Opa. Vocês vão se rir de mim, mas há uma coisa que eu ando sempre com isto para trás. E eu partei-me de rir porque na sexta-feira passada fui sair com a Corby e com a Adri. Nós fomos ao Bosco, a uma discoteca. E então o que é que aconteceu? Eu andava a pôr on-lighter em toda a gente. Isto é um super fixador de maquiagem. Então, estava toda a gente a morrer de calor e eu tive na discoteca a tantalho. Passados para a internet. E pronto, pessoal. Estes foram os nossos favoritos de momento. Espero que vocês tenham gostado. Não só dos nossos favoritos, obviamente, mas também aqui da presença da Gui. Sim, se gostarem, deixem aqui abaixo no comentário o que a gente volta a fazer. Uau! Mas ela está toda lançada para o YouTube. Ela já está mais lançada do que eu, gente. Ela já percebe mais disto do que eu. Por isso, se vocês querem ver a Gui por aqui, novamente, deixem nos comentários uma sugestão de um vídeo que vocês achem giro de nós gravarmos juntas. Podem fazer as duas. E, é claro, se gostaram deste vídeo, deixem o vosso grande gosto. Subscrevam no botãozinho vermelho abaixo e, é claro, ativem o sininho para serem notificados de novos vídeos quando eles saírem e assim não perdem nenhum conteúdo. Tanto comigo, ou com a Gui, ou os dois juntas. E por hoje é tudo, pessoal. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenham um dia super iluminado. E, é claro, vemo-nos no próximo. Beijinhos! Tchau! Tchau! Obrigado.